E atenção, gente, olha, olha pra aqui, ó, isso aqui, ó, meu filho, viu, meu filhão, ó. Meu garoto, meu pai pai, meu garoto, meu pai pai. Doutor Nilson, solteiro. Ai, que delícia, ó. Por livre e espontânea, a vontade das mulheres. Solteiro, mulheres aí que estão querendo casar. Instagram, Nilson Cunha Legal. Depois se puder, confia isso mesmo. Ó, ficou empolgado aqui com as candidatas, né? Olha aí, ó, esse jovem simpático, né? É. Super inteligente, é isso? Então, Suíça, daqui ele vai pra Suíça, Suíça, Itália, Itália talvez volte aos Estados Unidos novamente, senão ele tá por aí viajando, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Enquanto não encontra a Rebeca dele. Exatamente. Ó, Bárbara disse aqui, eu quero, ó. Ele se empolgou e voltou. Eu quase caí da cadeira. Quase ele cai da cadeira aqui, eu falei, ó, Bárbara se interessou. Olha lá, eu quero, tá vendo? Ah, mas é porque eu quero os pastéis, rapaz, não é você, não. Não, ela quer o pastel, rapaz. Atenção, faça atenção. Ela quer o pastel. Ele voltou que quase cai de costas, gente. É. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Vou passar pra minha neta, ó. Tá vendo? O Nilson tá dizendo aí. Vou passar o Instagram dele pra minha neta. Rapaz, Nilson deu um freio, quase derruba a cadeira. Quando eu falei, ó, tem uma pessoa querendo aqui, rapaz. Interessado. É casar mesmo que tá interessado, não é no pastel, não, gente. Ai, ó, tá vendo aí? Ah, quantos anos? Ó, tá perguntando quantos anos. Minha idade é aquela que me dão. Não, nada a ver, irmão. Eu não vou falar minha idade. Aquela que me dão. Essa é a minha idade. Quantos anos? Não, não tem. Minha idade é aquela que me falam. Ah, e Bárbara Teodoro de que quer casar. Que a intenção é casamento. Não é pastel coisa nenhuma. É o casamento, Nilson. É o casamento, Nilson. Isso aí, ó. O Instagram dele tá aí, gente. Olha lá, Nilson Cunha legal, né? Mas adiciona. Mas também tem que tomar cuidado. Quem quer casar, casar é uma coisa. O problema maior é que muitas não querem casar, querem aposentadoria. E aí fica difícil. É verdade. É casar, é pra juntar, como é que pode dizer, objetivos. Não é pra se aposentar, gente. Embora seja um jovem bem-sucedido e tudo, né? Advogado. Quando eu digo advogado, é advogado bem-sucedido de São Paulo. Posso chamar o eixo assim? São Paulo-Maringá, no Paraná. Enfim. Tá aí o Nilson, né? O Nilson Cunha legal. Tá aí o Instagram dele. Ele vai lá ver as fotos. Bem-sucedido aí é não. Não, eu acho que... A única terra que eu tenho... Eu até brinco, né? Não, mas eu não considero... Pera lá. Eu não considero... A minha concepção de bem-sucedido não é no aspecto... Tem gente que tem dinheiro e não é pra mim, não é bem-sucedido. Não. É bem-sucedido que eu digo assim. E no aspecto geral. Uma pessoa plantada, uma pessoa honesta, uma pessoa direita... Esforçada. Esforçada. Uma pessoa que estuda, que batalha, que trabalha, que corre atrás. Pra mim, uma pessoa... Não é uma pessoa que vive do que é dos outros. Ele corre atrás. É isso que eu digo com uma pessoa bem-sucedida. Que aquilo que tem é fruto do seu esforço, do seu trabalho. Da sua honestidade. Rapaz, eu virei santo casamenteiro aqui. Aleluia! Que tempo é? Sei lá. De repente eu suji isso aqui. Quem quiser casar com o Nilson, ele tá solteiro. De repente suji aí a Rebeca dele. Aí, ó. Na Suíça aqui, ó. Aqui, ó. Na Suíça tá chegando lá. Na Suíça aqui, ó. No Valé. Aí. Lá no Valé. Sim. Passa aqui no Valé. Tá bom, Andréia. Depois você entra lá no Instagram do Nilson, né? Como eu coloquei aí. Andréia. E depois você deixa aqui. De repente vocês tomam um café aí, se conhecem pessoalmente. Não tem nada demais. Eu acho que a história é muito linda. Dá um passeio aí no lago, no Lac Le Mans. Que demais! É só uma piada que eu vou fazer. Eu sou Sócrates. Ele falou assim, ó. Quando alguém disser que vai casar, não diga nem sim nem não. Porque de um jeito ou de outro acaba se arrependendo. O ser humano, ele vive em descompasso com a humanidade. Ele tá sempre reclamando da vida. Então, quem tá solteiro, tá reclamando. Só que quando eu falei, ó, tem um interessado aqui, quase que ele derruba a cadeira, derruba o computador aqui e voltou. Eu falei, ué? Tá no desespero assim? Se a janela tivesse aberta aqui, pulava do set e mandar. Tem um monte de pretendente aqui, já que você não leu. É mesmo? Foi. Olha lá, ó. Eu quero. Olha lá, Genilda Rosa. Tá bem? Olha lá. Boa tarde, Genrinho. Já arrumou. Tá vendo? É. Boa tarde, Genrinho. Olha lá, ó. Tá vendo? Que legal. Boa tarde, Genrinho. É. Pronto. Aí um bocado aqui. Depois, gente, deem um pulo no Instagram. Vocês vão ver fotos do Nilson. Vão ver, inclusive, daqui de Porto, o que ele fez. Suíça, pra onde ele tá indo, nos Estados Unidos, Nova Iorque, Itália. E aí vão lá e bota lá. Manda um direct. Chama no Instagram, um direct, né? Sim. Manda um direct. Manda um direct. É o Nilson. Estou eu aqui, candidatíssima. Já teve um convite para tomar um café com a Andréia lá no Valé. É. Tá bom. Marta não quer... Ah, aí perguntou. Marta, hoje, por que não quer comer pastel? Marta quer comer outra coisa. Ela quer que eu leve ela pra restaurante, gente. Não tem... Não tem dinheiro. Nem pix eu peço aqui no canal, né? Ó, gente, manda um pix aí pra levar a Marta no restaurante. Nem pix eu tenho. É a verdade. Não minto. Ela quer comer no restaurante. Aí, Marta colocou aí, ó, o Instagram do Nilson, as pretendentes, embora eu tô achando que a Andréia, a Andréia lá no Valé, na Suíça, tá, já saiu na frente, porque ele tá indo pra Suíça, de repente enrola um café lá, né? Bate um papo. Vamos ver. Vamos ver, Andréia. Marque aí, vai lá no Instagram. Manda lá o número do seu na tela. Então, Andréia, prepara aí aqui, ó, me passa o Insta dele. Aí, vou botar de novo aí a Marta. Cadê? Aqui, Marta colocou aqui, ó. Marta colocou aí na tela, mas eu vou colocar de novo o Insta dele aqui, ó. Nilson Cunha Legal, tá? Nilson Cunha Legal. Tá empolgado. Tá rindo demais, tá rindo demais. Sorriso. Tá rindo demais. Vamos arrumar esse casamento pro Nilson. Tem outras pretendentes aí, hein, Nilson? Vai chover lá no seu Instagram. Nilson Cunha Legal. Bota lá, Nilson, quero casar com você, meu amor. Quero casar com você, não aceito não como resposta. Tudo bem. Tampo. Agora, é... Mas é... Olha, André... Ah, ela diz, minha filha tem 27. Ah, eu tô entendendo já como é que é o negócio. Ah, entendi. Entendi, pra fazer igual a outro lado. Entendi. É por isso que ela quis saber sua idade. Porque ela tá dizendo, minha filha tem 27. Nilson deve ter o que aí, Nilson? Nilson deve ter, não tem mais de... Minha idade, minha idade é aquela que me dão. Você tem que saber disso. Você nunca pode falar a sua idade. É, eu falo a minha, eu tenho 57. Vou fazer ainda, mas já tenho. Deixa que as pessoas, elas possam dizer a sua idade. Ela tá dizendo, eu tenho 46. Então, peraí, supõe que ela tem... Eu tenho 46. Tá nova ainda. É uma jovem senhora. 46 anos é uma jovem senhora. Ela tem 27. Eu tenho... Volto pra... Mas qual que falou a... Genro? Não sei o que lá. Foi ela? Ah, não. Não foi ela, não. Ah, a Nisse tá dizendo, vai com calma, Nilson. Olha lá. Nisse e Cristo tá dizendo, vai... Vai com calma, Nilson. Vai com calma. Não, ele tá calma, ele é tranquilo. O Nilson é... O Nilson é na dele, gente. O Nilson é... Igual tem aquela banda esotérica, vá com calma. Ele mandou uma foto pra mim. Você mandou a foto ou foi... Ó, pra vocês terem uma ideia aqui. Vocês vão ver essa foto lá no Instagram. Eu acho que ele mandou pra mim. Deixa eu ver aqui. É, eu tenho muitas fotos lá no Instagram. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Não, mas essa foto é fake, né? Isso aí... Não, é fake, mas é... Não, é verdadeira, mas... É verdadeira, não é fake, não. Não, é verdadeira, mas não é minha moto. Sim, não é sua moto, mas eu tô mostrando você. Não tô mostrando a moto. Não, que bem... A pessoa vai casar com a moto? Algumas pessoas têm... Não, mas essa moto não é minha, não. Não, a moto não é dele. Vai ter uma... Eu nem sei se tem... Tá lá no Instagram. Não, mas essa foto eu acho que não tem. Bote lá pro pessoal ver. É, vou colocar. Tá vendo? Ele é tão honesto, gente, que ele falou, essa moto não é minha. Não, não é, né? Já vai logo. A moto não é minha. Se você vê ela um dia numa CD... Qual é a moto? Aquela 125, né? É uma 125. Ah, tem uma... Não, eu tô dirigindo uma moto muito bonita, mas também na minha. É uma BMW do meu Pinho. Eu tenho outra moto que eu tô... Nenhuma moto. Agora, se você vê uma moto, uma moto lá, uma 125... Você é paulista, né, Nilson? Não, eu nasci em Minas. Eu não queria me orgulhar. Rapaz, olha o que eu ia dizer. Olha o que eu ia dizer. Já que você falou, eu sou mineiro. Olha o que eu ia dizer aqui. Você é paulista, né? Não. Aí, peraí, calma lá. Olha o que eu ia dizer aqui, gente. Você é paulista, né? Eu pensei que ele ia dizer. Ia dizer só o que eu pensava que... Eu ia dizer. Rapaz, você tem jeito de mineiro. Antes de eu dizer... Ele já disse. Não, mas eu sou de Minas. Eu queria me convencer. Ah! Você perguntou se eu sou mineiro. Why? Aí, eu ia dizer. Você tá mais pra mineiro do que paulista. Acaba quieto, mansa. A moto não é minha. Mas o quê? Sim, eu sei que não é. Mas tô dizendo assim. Tá tranquilo. Ah, e a lista de pretendentes tá aumentando. Apareceu mais gente aí. Não, vou ficar até meia-noite. Essa live acaba meia-noite. Boa sorte, Nilson. Mas com o Rápido e Combo Cupido já deu tudo certo aí. Nilza Costa falando. Rapaz, eu acho que se você fizer um canal só pra aproximar casais... Eu acho que eu vou fazer isso. Não é? Acho que vai bem. Vai ser o voo dos pombinhos. Não é? Agência. O voo dos pombinhos. Agência de relacionamento. Boa ideia. Empresa. Vou adicionar aqui na empresa. Opa. É. Vamos fazer casamento. Mas, gente, só vai ser assim, ó. Pessoa que eu conheço, Nilson, que eu sei, conheço o histórico, conheço o caráter, né? Conheço e tal. Não vou apresentar nada fake. Nada fake. Vou apresentar só pessoas mesmo, ó. Aqui, gente, quiser tá um Instagram aí. Espero casar primeiro, depois você faz outras apresentações, né? Vou esperar. Não, não. Não vou apresentar ninguém, só se for uma mulher. Agora você tá aqui. Nilson Cunha Legal. É o Instagram do Nilson. Vai lá. Ah, Rafinha, mas eu já sou casada, bem casada, graças a Deus. Claro que tem que ser uma mulher também solteira, uma mulher que queira somar. É. Mas você pode conhecer alguém. É. Aqui na Europa e outra. Pode ser aqui na Europa mesmo. Não sei. Europa, Estados Unidos. O Nilson, ele como advogado, hoje, devido à tecnologia, Nilson trabalha em qualquer lugar do planeta como advogado. Tanto que hoje de manhã ele tava trabalhando aqui. Faz audiência. Ele faz audiência onde ele estiver no mundo. Tem audiência. Então você, ah, eu tenho uma amiga que dá certinho com o Nilson. Pronto. Mas mora nos Estados Unidos. No problem. No problem. No problem. Ah, mas mora na Suíça. na França. Savá. Savabian. Savabian. Né, a pá de problema. Pá de problema. Pá de problema, Adão. É. 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 E, poxa. Samash. Je parla en tipi do foncé. Samash. Caputino, verdade. Olha, Caputino até animou. Opa. Caputino diz aqui que depois do anúncio você nem tira mais o olho da tela. Tá aqui em vidro. Eu tava todo... Ele vai ficar lá no Instagram, gente. Vixe, deixa eu sair daqui, viu? Olha, gente, muito obrigado. Deixa eu ir lá, vamos sair. Obrigado. Muito obrigado, beijão. Tá aí o Nilson Cunha, legal, Instagram, tá bom? É só dar um pulinho lá. Manda um beijo aqui pras pretendentes, isso lá. Beijo pras pretendentes. Manda aí. Manda um beijo aí pras pretendentes. Um beijo. Um beijo. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto